É isso aí rapaziada, sou o Marcos Natalio, consultor de vendas Samuel Motors Honda Trazendo pra vocês aqui agora, ó Diretamente da fábrica pra você A BIS 125 Marrom 2021 Você já tá inscrito aí no canal Marcos Natalio, isso aqui ó O maior canal de consultor de vendas oficial da Honda, ainda não? Inscreva, deixa seu like aí que é muito importante E aciona as notificações pra receber os novos vídeos, novas lives Sempre em primeira mão, vem pra cá Consórcio Honda, é fácil, funciona com o Marcos Natalio Aqui é o seu sonho real Tá aqui ó, ativada já No jeitinho pra ser entregue BIS 125 Marrom 2021 Pra você, tô aqui ó No Consórcio Honda você participa através de sorteios E lances, grupos regionais Com até 26 contemplações Mensais, é quase uma morte por dia Você tá esperando o que? Fazendo sua visita, horário até você Juntos vamos tirar todas as suas dúvidas e com certeza Fazer o melhor negócio Eu faço atendimento aqui em toda a Baixada Santista Sempre um atendimento exclusivo No seu trabalho Na comunidade da sua casa E aqui na loja ou na concessionária Honda mais próxima do seu endereço Sempre com o horário marcado Não perca mais tempo Vem pra cá Agende sua visita Queria ter você Juntos Vamos tirar todas as suas dúvidas e com certeza fazer o melhor negócio Tá aqui ó Que moto linda Pode ser sua tá Com parcelas que caem Que cabem no seu bolso Parcelas que cabem no seu bolso No Consórcio Honda Não tem burocracia na adesão No caso de contemplação Como o Consórcio Honda é uma companhia planejada Uma companhia programada Você tem tempo disso organizando Deixando as pendências ok No caso de contemplação é só indicar um fiador Pra tá assinando a papelada aí Pra tá liberando a moto pra você Que a moto sairá no seu nome Vem pra cá O Consórcio Honda É fácil E funciona Te convido aí já também Pra tá me seguindo aí nas minhas redes sociais Tá Arroba Marcos Natalho .ch No TikTok Kawaii Twitter Facebook E Instagram Segue aí Comenta nos vídeos Que tá me seguindo Que eu te seguirei de volta Com o maior prazer Não perca mais tempo Tamo junto É isso aí Valeu Deixa nos comentários O que você achou aí Da nova bis marrom 2021 A sua participação É muito importante E lembrando que Todo final de semana A gente tem lives aí Aos domingos Pra tirar todo Qualquer tipo De dúvida que você tenha Pra gente iniciar A sua contagem agressiva aí Pra tá realizando o seu sonho Vem pra cá Se inscreva no canal Valeu Ha ha